Se hoje você perdesse seu emprego, perdesse sua única fonte de renda, você estaria confortável ou estaria em apuros? Você teria condições de manter seu padrão de vida por quanto tempo? Ou se aparecesse uma urgência financeira qualquer na sua vida ou da sua família, por exemplo, uma enfermidade grave? Você teria uma reserva para lhe deixar seguro? Nós, brasileiros, temos uma cultura voltada ao imediatismo. Muitos preferem priorizar o hoje sem se preocupar com o futuro. Você gostaria de saber como se proteger destes imprevistos? Então eu te convido a ficar até o final deste vídeo e entender melhor o que é e como montar de forma correta a sua reserva de emergência. Fala aí investidores, cada vez mais ricos. Para quem não me conhece, sou Paulo Boniatti, criador do Saldo Zero e se você quer aprender cada vez mais sobre como investir melhor e se preparar para a sua liberdade financeira, já deixa aqui seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Isso nos ajuda a levar o conteúdo para mais pessoas e também nos mostra se estamos de alguma forma te ajudando financeiramente. Combinado? Bom, sem mais delongas, eu quero dividir este vídeo em três partes. O que é uma reserva de emergência? Como montar a sua reserva de emergência? E o que não se deve fazer quando pensar em reserva de emergência? Primeiro, o que é uma reserva de emergência? O nome por si só já responderia essa pergunta, mas muita gente não se dá conta ou esquece da sua importância. Reserva de emergência é uma reserva de dinheiro que pode te suprir financeiramente em um período de tempo quando surgem necessidades não previstas, na perda de emprego, em casos de enfermidades ou até mesmo em oportunidades para outros investimentos. Vamos supor que você tenha uma receita de R$ 3 mil para suprir os custos mensais da sua família, beleza? Está indo tudo muito bem até que você perde seu emprego. Depois do susto, você começa a fazer alguns bicos e entre um bico e outro, você está conseguindo uma renda por volta de R$ 1.000 mensais. Mas vamos além. Digamos que tanto o seu imóvel quanto o seu carro sejam financiados e juntos eles custem mensalmente R$ 2.000. Agora você se vê em uma situação extremamente delicada. Sua renda de R$ 1.000 não é suficiente. E vamos em frente. Vendo que você não pode deixar de pagar seus financiamentos, já que se isso acontecer, seus bens podem ser tomados, você vai ao banco e contrata um empréstimo com taxas bem elevadas. Isso pode te salvar no curto prazo, mas pode também te gerar uma perda financeira bem considerável no médio ou no longo prazo. Sem contar que tem muita gente que acaba ainda contratando um segundo empréstimo, um terceiro empréstimo para saudar o primeiro. E aí sim vira uma verdadeira bola de neve. Este é apenas um exemplo e diversas situações podem te levar à ruína. Então se temos uma certeza, é que imprevistos acontecem. Esteja preparado. E como montar sua reserva de emergência? A primeira coisa, escolha ativos de alta liquidez. Ativos que você possa realizar resgates no mesmo dia ou no máximo no próximo dia útil. A urgência financeira gerada por um imprevisto nem sempre pode esperar semanas ou até meses. Segunda coisa, escolha ativos com baixa volatilidade e que tenham rentabilidade constantes. O Tesouro Selic é uma boa opção, inclusive aqui neste vídeo acima, eu explico sobre o Tesouro Direto e as diferenças entre os principais títulos que compõem este programa. CDBs 100% CDI com liquidez diária são opção, inclusive tem bancos oferecendo CDBs de liquidez diária rendendo até mais que 100% do CDI. LCI e LCA tem gente que indica, mas sinceramente está bem difícil encontrar este tipo de título com liquidez diária, com rentabilidade próxima aos CDBs de 100% do CDI e que ainda te permita fazer apósitos de valores pequenos. Mas enfim, fica para você pesquisar. Fundos de investimentos. Nas corretoras você facilmente encontrará fundos de renda fixa ou fundos DI que também podem atender a esta necessidade. A vantagem delas é que por detrás você terá gestores cuidando do seu dinheiro, só que cuidado, podem cobrar altas taxas. Eu sinceramente gosto do velho e bom Tesouro Selic. É simples, é seguro, tem alta liquidez, é indexado a taxa Selic e atende perfeitamente a necessidade para a reserva de emergência. Terceira coisa, o tamanho da sua reserva de emergência. O ideal é você ter no mínimo 6 meses do seu custo de vida familiar. Se você não sabe qual é o seu custo de vida, bora pegar o caderninho e faça esse levantamento. E por último, muita gente pode pensar na dificuldade em montar uma reserva de 6 meses do seu custo de vida. Então o que eu posso te dizer? Não há recompensas sem sacrifícios. Se você tem dois carros e pode viver com um, por que não pensar em vendê-lo para compor sua reserva? Se você trabalha em uma empresa que te paga PLR, te paga PPR, por que não pensar em usar esse montante para compor sua reserva? Se teu custo de vida possui alguns gastos supérfluos, por que não pensar em reduzi-los e usar esta economia para começar a aportar na sua reserva? Se você tem tempo, se você tem talento, por que não pensar em uma renda extra e usar isso para começar a aportar na sua reserva? Aí você pode me perguntar qual o valor mínimo necessário para efetuar aportes em reserva de emergência. No Tesouro Selic, o valor mínimo para aporte atualmente é de R$ 105,35. Então agora você já sabe qual a sua meta mínima para iniciar. Definindo esses pontos, você precisa ter uma conta criada em uma corretora de valores de confiança, transferir para esta instituição o montante a ser investido e então escolher o ativo desejado. Não estou aqui para fazer propaganda para ninguém, até porque não estou sendo pago para isso, mas somente para mostrar para vocês, minha reserva de emergência hoje fica na Easy Invest. Então aqui, entrando no aplicativo da Easy Invest, você tem a opção de investir, Tesouro Direto. Lá embaixo, a gente tem Tesouro Direto Selic 2025, é esse que a gente vai usar para reserva. E aí um detalhe, se o mercado estiver aberto, que é entre 9h30 e 6h da tarde, onde aparece a opção agendar, vai aparecer a opção investir. Caso contrário, você precisa agendar o seu investimento. Cliquei aqui em agendar. Note que ele já apareceu para mim o valor mínimo de aporte, que é o que eu já havia comentado, R$105,35. Basta você informar o valor que quer investir, informa agendar, digita sua assinatura eletrônica e confirma. Simples assim. Beleza? E o que não se deve fazer quando pensar em reserva de emergência? Primeira coisa, não esqueça que reserva de emergência tem que ser com alta liquidez. Nada de sair por aí falando que você tem uma casa ou um carro e que eles são sua reserva para emergência. Se você tiver um imprevisto e precisar de dinheiro rápido para te salvar de alguma emergência, você facilmente terá perdas consideráveis vendendo seu carro ou seu imóvel abaixo do seu valor de mercado, sem contar o prazo para a conclusão do negócio. Segunda coisa, não se esqueça também que reserva de emergência tem de ser em ativos seguros e de baixa volatilidade. Por isso, renda fixa. Se você ainda não escutou, um dia vai escutar por aí casos de investidores que têm 100% investido em renda variável e que estão super bem sem reserva de emergência. Olha, eu respeito, admiro, sei que tem muito investidor competente e que consegue realmente sobreviver no mercado financeiro dessa forma. Só que eu prefiro te orientar a construir sua reserva primeiro para você ficar tranquilo financeiramente e aí sim depois possa aumentar seu apetite a risco em ativos de maior volatilidade. E terceira coisa, reserva de emergência é para emergência. Um tênis da moda, uma viagem de férias ou aquela bolsa de grife não são emergência, beleza? Resumindo, faça sua reserva de emergência em ativos de alta liquidez, baixa volatilidade e de no mínimo 6 meses do teu custo de vida. Se quiser ter uma reserva para mais tempo, melhor ainda, afinal prevenção nunca é demais. E pessoal, se curtiu o vídeo, dá aquela força aqui para a gente, deixe seu like, compartilha com o pai, com a mãe, com o primo, com o papagaio, periquito, compartilha naquele grupo massa da família, do trabalho, dos amigos e vamos deixar todo mundo cada vez mais rico. E se você ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal porque estamos apenas começando. Por fim, eu te digo, reserva de emergência é indicada para todo mundo, afinal só temos certeza que imprevistos acontecem, então se prepare. Um forte abraço, até o próximo vídeo e tchau!